Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô aqui, no Carrefour do Shopping Tamboré e vou mostrar um pouquinho das plantas pra vocês, tá? Vou começar aqui pelas violetas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Bora Lá Pro Carrefour, lá do meu amigo Maicon do canal Arco-Íris de Orquídeas, eu fiquei admirada com o tamanho do Carrefour lá do Rio de Janeiro tanto de planta que tinha, mas eu adoro esse Carrefour aqui também, ó espero que vocês tenham gostado do vídeo do Maicon, inscrevam-se no canal dele, Arco-Íris de Orquídeas pra participar do nosso sorteio vamos começar pelas violetas as violetas hoje estão um pouquinho caras, saindo por R$ 4,49 tem bastante violeta, ó tem mais um pouquinho de violetas aqui embaixo eu vou pegar uma pra levar, vou escolher uma bem bonita aqui aqui tem outras plantinhas também olha, esse Calanchoe, que coisa mais linda esse vermelho esse vermelho aqui tá sem preço, gente depois se eu achar o preço eu deixo pra vocês, tá? aqui tem essa primavera pequenininha, ó a Buganville olha o tamanzinho e tá saindo por R$ 7,99 aqui tem esse crisântemo branco, a coisa mais linda olha a florzinha e tá saindo por R$ 3,19 aqui tem as rosas olha que lindas olha essa branca tem essa vermelha também e deixa eu procurar o preço aqui pra mostrar pra vocês e as rosas estão saindo por R$ 16,99 aqui tem outras plantas aqui tem diversos produtos pra jardinagem tudo que você precisa pra jardinagem você encontra aqui no Carrefour tem os produtos da West Garden que são maravilhosos tem terra, tem adubo tem substratos olha o tantão de coisa olha tem borrifador também aqui tem até mangueira aqui começamos com algumas orquídeas tem essas bensals aqui que estão saindo por R$ 22,99 muito bonitas, né? aqui tem as queridinhas falainopses olha essa pintadinha olha essa amarela que coisa mais linda deixa eu ver o valor aqui as falainopses estão hoje todas maravilhosas eu sou suspeita pra falar de falainopses porque as minhas falainopses preferidas são as brancas olha que linda e essas falainopses estão saindo pelo valor de R$ 39,99 olha essa daqui, gente uma belezura, né? aqui tem algumas bandas eu vou tentar ver o preço pra vocês eu já dei uma olhadinha mas eu não tinha achado o preço aqui em cima, ó R$ 114,90 e elas estão bem bonitas olha essa daqui muito linda, né? olha o nome dela elas estão maravilhosas mesmo tem vasos olha a variedade de vasos tem bastante coisa pro jardim, né? todo tipo de vaso vaso de plástico tem aquelas jardineiras, né? pra colocar bastante planta aqui tem mais falainopses um montão de falainopses todas por R$ 39,99 aqui tem essas outras plantas, ó que são buquês olha que lindos esses daqui saindo por R$ 12,99 esses por R$ 4,99 R$ 11,99 R$ 6,99 e R$ 14,99 vou dar uma passadinha aqui pra vocês olha esse olha esse de rosa que lindo, gente olha esse daqui também esse daqui eu não sei o nome dessa aqui tem os antúrios saindo por R$ 16,99 aquele grandão tem o menorzinho também tem esse lírio que tá maravilhoso e o lírio tá saindo por R$ 29,99 olha essas mini falainopses elas estão saindo por R$ 24,99 aqui embaixo tem mais essas daqui essas daqui essas daqui estão saindo por R$ 19,99 olha esse mini dental que linda essa cor e tá saindo por R$ 22,99 aqui tem mais dental também olha essa aqui atrás aqui tem mais falainopses tem bastante falainopses aqui em cima também olha muitas flores, né? aqui tem dental também olha essas catleias, gente que coisa mais linda olha essa daqui e as catleias estão saindo por R$ 39,99 aqui embaixo tem outras plantas aqui tem essas daqui saindo por R$ 24,99 tem essas mini falainopses aqui também, ó olha que lindinhas essas essas estão saindo por R$ 22,99 tem esses vídeos olha que lindinhas saindo por R$ 39,99 aqui tem essa outra catleia, gente e essa está saindo por R$ 42,99 olha essa daqui essa daqui está saindo por R$ 29,99 tem uma branca lá atrás também, ó tem essa branca e o valor é esse mesmo aqui temos as bromélias olha essa aqui grandona, gente e elas estão saindo por R$ 16,99 aqui tem a parte das plantas olha esse cat olha que lindinhas e esses estão saindo por R$ 2,19 tem bastante, ó aqui embaixo tem essas suculentas pequenininhas também os potinhos e essas daqui também estão saindo por R$ 2,49 aqui tem outras tem esses vazinhos pequenininhos de calanchoe estão saindo por R$ 2,19 aqui embaixo tem outras plantas tem a venca tem aquela plantinha que o pessoal chama de barba de Moisés se eu não me engano está saindo por R$ 4,59 aqui em cima tem mais algumas plantas está saindo por R$ 19,99 aqui tem esses cactos que são enormes olha o tamanho vem esses potinhos aqui de plástico com pedrinhas e está saindo por R$ 22,99 aqui tem essas plantinhas também aspargo alfinete se eu não me engano olha que lindo aspargo alfinete e está saindo por R$ 9,49 tem outros cactos tem esse vaso aqui que é maior que vem com mais cactos e esse está saindo por R$ 34,99 tem outros vasinhos de calanchoe também esse está saindo por R$ 1,89 aqui mais algumas suculentas olha o tamanho dessa está saindo por R$ 8,99 outros cactos também está saindo por R$ 24,99 aqui tem mais algumas plantinhas aqui embaixo também tem pimentas e aqui em cima tem essa daqui que é linda R$ 11,99 essa daqui está saindo por R$ 11,99 e aqui tem essas amarelinhas olha que coisa mais pouca gente os crisântemos saindo por R$ 12,99 e aqui tem os calanchois saindo por R$ 3,79 montão de calanchoe embaixo tem mais todos R$ 3,79 e aqui em cima tem essa eu chamo de lança de São Jorge não sei se está certo o nome olha o tamanho e está saindo por R$ 15,99 vou finalizar o vídeo lá nas orquídeas para vocês pessoal aqui tem mais um pouquinho de orquídeas é as mesmas que tem lá na frente está lá em notas por R$ 39,99 aqui mais algumas plantas aqui tem os dendróbios olha esse que lindo dendróbio por R$ 24,99 olha esse branco maravilhoso né aqui tem as falainopsis as minis aqui tem outras plantinhas a tulipa por R$ 8,99 aqui tem os lírios esse lírio está saindo por R$ 13,99 tem essa palmeira sei lá coqueirinho tem os girassóis olha que lindo os girassóis estão saindo por R$ 8,99 aqui tem o simbidium eu acho que está o mesmo preço lá da frente e aqui está sem preço e lá está R$ 39,90 se eu não me engano aqui tem outras plantas no Carrefour tem muita planta gente aqui vem de tudo todo tipo de produto tem aqui no Carrefour aqui nesse Carrefour do Shopping Tamboré você encontra de tudo até ração aqui aqui mais algumas plantas olha esse lírio laranja que coisa mais linda gente está indo por R$ 12,99 os lírios tem uma diferença de preço por causa da cor olha que maravilha aqui eu mostrei as orquídeas para vocês e quem gostou do vídeo deixa o joinha curte comenta compartilha me segue lá nas redes o Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquídea tudo junto o e-mail do canal é o carina msouza 1979 roba gmail ponto com tem o nosso grupo lá no WhatsApp que é o grupo Amor Orquídeas quem quiser participar é só me chamar que se tiver uma vaga eu adiciono tá e também tem o nosso grupo lá no Facebook que é o Carina Amor Orquídea quem quiser participar manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo pessoal um beijão para vocês e até o próximo vídeo tchau